A todos os nossos amigos, os nossos clientes, estamos aqui reunidos para o último leilão do ano, mas é realizado agora no dia 28 e 29 de novembro. A partir do dia 21 até o dia 27, estamos com a exposição montada no nosso endereço a Rua Melo Alves 397, a partir das 10 da manhã às 19 horas, de segunda a domingo. E o leilão, o primeiro leilão no dia 28, a partir das 21 horas aqui na nossa sede, no qual é um leilão presencial e online. E no dia 29, a partir das 20 horas, o leilão online. Nós tivemos, diria, muita sorte de hoje conseguir reunir uns 100 números de grandes pintores, de grandes obras, para esse último leilão de 2016. A começar por dois quadros que nós elegemos para colocar na nossa capa um postinário importantíssimo dos anos 50 e um pancete inédito, no qual a característica mais importante são os tons claros, um caranguejo jogado em cima de cajus e de garrafas, criando uma perspectiva inédita dentro da sua obra. Temos também uma grande obra de Krasberg, uma obra importante do Oeste do Quilí, uma obra importante do Vicky Muniz, uma figura no qual ele faz uma releitura através de uma obra do Picasso, um trabalho gigante dos anos 60, gigante no sentido de qualidade e de raridade do Gilberto Salvador, e um trabalho gigante de medida e também de qualidade do Ivato Granato, um painel que está aqui sendo vendido pela primeira vez, que veio de uma grande coleção do Rio de Janeiro. Convido a todos, porque cobras e pinturas e esculturas são objetos que tem que se ver de perto, analisar e nós convidamos a todos para que possam estar aqui presentes nessa exposição no decorrer de toda a semana. Se vocês não fazem parte ou não receberam o catálogo, solicitem por e-mail, por telefone, que logo em seguida mandaremos entregar aqui em São Paulo para todos vocês e pessoas de outros estados, é só solicitar que mandamos pelo correio. Obrigado, aguardamos todos vocês para essa exposição do último leilão no decorrer de 2016. Obrigado, um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintenares